Ei, bem-vindos à Cozinha Romã! Hoje é dia de sorvete de creme, a receita e também o que faz cada ingrediente. Assim você pode adaptar de acordo com o que tiver em casa. Começando pelo ingrediente clássico da maioria dos sorvetes, leite. Ele é uma mistura de água, proteína, gordura e açúcares, que também são os componentes de um sorvete. Mas o que existe maior quantidade no leite é a água, que congelada vira cristais de gelo. Então a gente aumenta a quantidade de gordura misturando creme de leite. A gordura, quando misturada com a proteína, forma uma espécie de rede que captura as bolhas de ar, que deixa o sorvete leve e cremoso. E como a gente aumentou a quantidade de gordura, também é bom aumentar a quantidade de proteína. Para isso eu uso leite em pó, mais proteína, sem aumentar a quantidade de água. E claro que sorvete também leva açúcar. Além de deixar o sabor docinho, ele diminui o ponto de congelamento da mistura. E isso ajuda a formar menos cristais de gelo. Muitos cristais e cristais grandes deixam o sorvete parecendo uma raspadinha. E não é isso que a gente quer. O ideal é que no final a gente consiga uma emulsão, ou seja, que não consiga identificar as partes diferentes dentro do creme. E para isso, a indústria usa emulsificantes. Mas em casa a gente pode usar uma opção mais natural, gema de ovo. Só com esses ingredientes a gente já consegue um sorvete cremoso e macio, mas que não é muito estável. Isso quer dizer que ele derrete muito rápido. Um jeito de atrasar esse derretimento é diminuindo a gordura, mas aí também a gente diminui a cremosidade e o sabor. Então o que eu faço é acrescentar um pouco de amido. Ele vai se juntar lá na gordura e na proteína e ajudar a manter as bolejar por mais tempo, sem derreter. Ufa! Agora que a gente sabe o que cada coisa faz, é hora de começar a receita em si. Primeiro eu separo duas gemas e guardo as claras para outra receita. Acrescento uma pitada de sal, que eu uso em toda receita doce, é só para acentuar o sabor, e meia xícara de açúcar. Aqui pode ser qualquer açúcar. Eu costumo usar o refinado mesmo. Depois de bater até incorporar o açúcar nas gemas, eu adiciono uma colher de sopa de amido de milho e duas colheres de sopa de leite em pó. Lembrando que aqui a gente quer amido e proteína, então dá para trocar por outros ingredientes que vão ter a mesma função. E para diluir tudo isso, eu uso uma xícara de leite. E agora troco a vasilha por uma panela. E não precisa ser uma frigideira tamanho gigante, tipo a Sunwalk. Eu estou usando ela para ver se consigo mostrar melhor o processo para a câmera. Me contem nos comentários se dá para ver direitinho. Então eu junto nessa panela uma lata de creme de leite, dessas de 395 gramas, com soro e tudo, e a mistura que eu fiz antes. E levo para o fogo médio, mexendo sempre, até cozinhar e virar um creme. E eu falei no início do vídeo que essa é uma base, porque dá para saborizar de várias formas. Baunilha é o mais clássico, mas com um pouco de cacau dá para fazer sorvete de chocolate. Também gosto de misturar um pouco de café instantâneo, e não líquido, para não aumentar os cristais de gelo. E se for usar frutas, é só fazer um purê com elas primeiro e misturar no creme. E se elas forem frutas ácidas, pode ser que esse creme talhe. Mas para fazer sorvete, isso não é um problema, não precisa preocupar. Independente do sabor, eu sei que está pronto quando a mistura cobre as costas da espátula e não escorre totalmente. Ou dois minutos depois de talhar, se for o caso. Daí é transferir o creme para uma vasilha, cobrir com plástico encostando nele para não criar uma película e levar para gelar por pelo menos umas 6 horas. Isso porque o próximo passo é a sorveteira. Esse eletrodoméstico diferente vai bater o sorvete com essa espátula no meio, dentro desse tambor de metal que estava dormindo no congelador. Assim, esse creme vai congelar e ganhar ar ao mesmo tempo. E é por isso que é importante ele estar gelado quando ele vai para a sorveteira. Para quem não tem esse tipo de aparelho, a melhor gambiarra que eu conheço é um banho-maria invertido e uma batedeira de mão. Com bastante gelo e um bocado de paciência, dá para conseguir um resultado parecido. Também dá para congelar o creme em forminhas de gelo e depois bater no processador. Mas o sorvete fica com menos volume e, por isso mesmo, mais denso. Depois de alguns minutos na sorveteira, e isso vai depender do aparelho e da quantidade de sorvete, a gente já consegue ver uma mudança grande na textura. Eu adoro comer sorvete nesse ponto, mas o ideal é ele ir para o congelador por algumas horas. E pode ser numa vasilha de sorvete antiga, como essa que eu estou usando. E aí agora é onde mora o maior problema do sorvete. O congelador. O nosso congelador caseiro é muito mais gelado do que precisa para um sorvete se manter. E é por isso que eles acabam ficando meio duros nele. Eu queria mostrar a diferença que essa temperatura faz. Então essa primeira taça que eu servi foi depois de o sorvete ficar duas horas no meio do congelador aqui de casa. O sorvete mantém o formato e é bem fácil de servir, além de não derreter imediatamente. Mas ele fica meio molenguinho. Já essa segunda taça eu estou servindo no dia seguinte, depois de 24 horas do sorvete no congelador no mesmo local. E sim, fica bem mais difícil de servir, mesmo deixando a concha um pouco de água quente logo antes. E é por isso que a maioria das receitas de sorvete caseiro falam para deixar fora do congelador pelo menos uma meia hora antes de servir. Mas, mesmo não esperando esse tempo, depois que a gente passa pela dificuldade de servir, ele ta macio e cremoso, que era a ideia inicial. Pra quem quiser entender melhor como o sorvete funciona, como fazer substituições, no texto da receita linkado na descrição tem mais informações e vários links sobre o assunto. Pra quem amou a experimentar, eu adoraria saber quais sabores vocês querem tentar fazer. E como sempre, se ficou alguma dúvida, é só chamar nos comentários. Tchau!